São vários imóveis abandonados por toda a cidade que trazem aí inúmeros problemas. Inclusive a gente tá na frente de um aqui, olha só, este imóvel. Quem passa aqui pela Avenida Assis, Chateaubriand, né, se depara com ele em frente aqui ao Bosque dos Buritis. Só que esse caso em específico tem uma história, viu, Marcela? A gente vai conversar aqui com a Maria Angélica Pantaroto, que é gerente de fiscalização, edificações e áreas públicas da CEPLAN. Bom dia, Maria Angélica. Bom dia. É uma situação muito complicada, né, esses mocos que a gente costuma falar, esses imóveis abandonados. Aqui a gente já viu que já foi invadido por mais de uma vez, a gente acompanhou várias operações da própria polícia, né. Mas nesse caso específico aqui, por que esse imóvel tá abandonado há tanto tempo? Esse imóvel, ele faz parte do processo histórico-cultural de Goiânia. Ele possui uma arquitetura modernista de significativa expressão nacional, inclusive. Ele tem processos no IPHAN, ele já tem laudos, ele tem processos no Ministério Público para tombamento histórico. Então, esse imóvel, ele aparentemente, ele ainda não pode ser demolido, nem mesmo pelos proprietários. É necessário que toda essa tramitação termine pra que a gente consiga tombá-lo de fato. Se ele conseguir, né, até o fim do processo, manter suas características de preservação estrutural. Agora, como que o trabalho de fiscalização age, tentando manter a integridade que a gente vê, que ele já tá degradado, né. Pessoas invadem esses locais. Como que é feito esse trabalho pra tentar evitar esse tipo de situação? O que que acontece? Hoje nós temos mais ou menos 400 imóveis abandonados em Goiânia. A fiscalização, ela vai ao local, faz as vistorias, procura notificar o proprietário, o que não é uma coisa fácil, porque nós precisamos já achar outros endereços, outros responsáveis. A partir do momento que notifica o proprietário, por ser uma área particular, a Prefeitura não pode fazer a demolição espontânea. Ela precisa que o proprietário requeira essa demolição, ou que realmente haja um grande risco e uma liminar judicial para que sejam efetuadas as demolições. Durante todo esse processo, nós acompanhamos através de vistorias, nós acompanhamos através de acionamento da polícia, da guarda, para que seja mais ostensiva em relação a dificultar invasões por moradores de rua. Nem todos os imóveis abandonados se tornam mocós. É muito importante entender isso. Então, o mocó, a característica do imóvel mocó é quando há, de fato, a invasão de moradores de rua ou utilização para pontos de drogas e outras espécies de coisas assim inadequadas. Então, muitos imóveis abandonados, eles estão abandonados, mas não são mocós. No caso, muitos imóveis abandonados podem virar mocós, como alguns mocós podem depois somente se tornar um imóvel abandonado. Aquele proprietário que foi notificado e não cumpriu, não colocou segurança ali, não deu segurança devida ou não demoliu esse imóvel, ele pode ser mutado? O que acontece com ele? Ele pode e ele será autuado em várias vezes, né? O imóvel abandonado, ele é algo que corre no tempo. Então, ele pode ser autuado várias vezes, não apenas uma vez. Nesse caso específico aqui, não cabe a demolição, já que se trata de um processo. Isso. Como esse caso específico, ele está em processo de patrimônio tombado, histórico-cultural de Goiânia, não cabe a demolição a ele. Agora, é um problema recorrente, né? Por mais que se fale, que se cobre ali dos proprietários, é um problema sério ainda? É um problema sério, porque apesar de a gente ter o direito à propriedade particular, existe uma obrigatoriedade do cuidado sobre a propriedade particular. E quando o proprietário não faz isso, o poder público, ele precisa interferir, né? Só que nós não podemos invadir a propriedade particular do outro. Então, nós cobramos do proprietário, nós aplicamos as sanções legais possíveis, mas nós não podemos fazer tudo que seria de obrigação do proprietário. Marcelo tem uma pergunta do estúdio, pode fazer que eu repasse para ela, Marcelo. Na verdade, são duas perguntas, Patrícia. A primeira com relação a esse imóvel que está aí atrás de vocês. de quem é a responsabilidade desse imóvel hoje, já que ele ainda não é patrimônio do município, patrimônio histórico, né? Mas a responsabilidade hoje, porque o imóvel está abandonado, alguma coisa precisa ser feita. A segunda pergunta, a burocracia é muito grande até conseguir tombar um imóvel abandonado, por exemplo. O que pode ser feito para, enquanto o processo não conclui, evitar que usuários de drogas invadam esses espaços? Marcelo tem duas perguntas, né? De quem é a responsabilidade deste imóvel específico? Uma vez que tem os proprietários ali, né? A gente tem informação, inclusive, de que teria um processo na justiça, com herdeiros, né? Agora, e tem esse processo de tombamento. Então, de quem é a responsabilidade? E o que poderia ser feito para evitar a invasão e a degradação, já que tem toda essa burocracia? Então, hoje, a responsabilidade seria do inventário, né? Porque o processo ainda não foi finalizado. A partir do momento que você tiver o tombamento histórico, os proprietários ou eles abrirão mão desse imóvel, né? Para a Prefeitura, para o Estado, para o Governo Federal, mas isso precisa ser a partir deles, né? Ou haverá uma liminar judicial requerendo o imóvel em vista do abandono desse imóvel que já ocorre há 16 anos. Muito tempo. O processo desse imóvel já consta há 16 anos. Então, hoje seria do inventariante, mas no futuro o juiz que vai determinar, né? Mediante a finalização dos processos. Como evitar isso? É uma questão um pouco complexa. Como eu falei, a propriedade privada é de obrigação do proprietário. A Prefeitura, quando acionada, ela faz as vistorias, ela faz as autuações, ela aplica as penalidades legais, ela pode requerer uma limpeza, mas ela não tem como cuidar do imóvel, propriedade privada, de uma maneira o tempo inteiro, intensiva. Até porque nós temos vários imóveis. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Um bom dia para a senhora. Tá aí, Marcelo, uma situação complicada, porque é bastante burocrática mesmo, como você disse, né? Às vezes, os donos do imóvel já desistiram, porque é um gasto muito alto, inclusive, manter o imóvel como este aqui. Uma vez tombado, esse dono também tem que manter as características do imóvel, o que é bastante caro. Volto com você.